Seguimos com mais informações agora sim da região oeste porque a Polícia Civil finalizou o inquérito de homicídio que aconteceu no dia 20 de novembro onde o motorista atropelou dois adolescentes de 16 anos e uma das vítimas não resistiu aos ferimentos. O Rodrigo Gonçalves é que traz mais detalhes desse caso. Olha Zanotto, o trabalho foi realizado pela primeira delegacia de polícia de fronteira aqui de Chapecó e que apurou esse inquérito as investigações quanto ao atropelamento de dois adolescentes de 16 anos aqui no município. O caso foi na madrugada de 20 de novembro no interior da cidade na linha Rodeio Chato. Dois adolescentes de 16 anos foram atropelados e segundo as investigações da polícia, esse atropelamento foi de forma intencional por parte do autor. Dos dois adolescentes, um deles acabou morrendo e o outro continua se recuperando dos ferimentos. O autor do atropelamento continua preso aqui em Chapecó e ele foi indiciado por um homicídio consumado e um homicídio tentado. A pena pode variar de 6 a 20 anos de prisão. Agora a polícia já encaminhou o resultado deste inquérito para o Poder Judiciário. Zanotto, volto com você no estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina.